Neste momento um tormento não sai do meu pensamento Tanto lamento por dentro não cai no esquecimento Envolvimento com tudo mais do que eu não entendo Entretenimento tomando todo o nosso tempo Esse dilema é um esquema que o sistema te algema Dentro do ecossistema esse tema é o problema O tempo ao relento deixando famílias ao vento Tirando dessa estrutura todo seu firmamento A humanidade caminha em prol da destruição Proporção, tanto talento indo pra desolação Ilusão, muitos perdem sua vida na balada Sempre achamos que temos mais tempo e o tempo acaba Em eclesiastes o que disse o sábio Salomão Saciei minha carne em tudo o que desejou o coração Tive muitas mulheres, vinham, casas, bosques, ouro, prata Sabedoria, conhecimento não faltou nada Contemplei tudo o que eu plantei Que juntei, escutei Das mais belas canções, desfrutei De tudo o que gozei, tirei uma conclusão Mesmo com grande alegria, tudo era ilusão A mídia prega que pra ser feliz tem que ter a bala Pobre sonha com grana, mas o sistema barra opção Muitos preferem pegar dos que tem E os que tem, humilha o pobre pra não ir mais além Tá embaçado, todos absorvendo e promovendo Mas triste é que fazem isso e não tão vendo Que estão sendo manipulados pelo inimigo Pra investir nos calibre e lotar a vida de artigos Abre os olhos onde você estiver a tempo Abre os olhos, ainda não acabou Agarra este momento A cada seguro que passa é um a menos pra você Só que um dia pode ser tarde pra você perceber Tá difícil organizar seu tempo Isso não é argumento, não vai ficar isento Com base no que eu tô vendo da sociedade Nada é mais triste que a família pela metade Abre os olhos, mano, veja que oração Ainda existe tempo, fecha com os crente varão Abre os olhos, mano, veja que oração Vida de crime, presídio, vida sem fadas, sem vão Abre os olhos, mano, veja que oração Vai vendo a igreja subir, você ficando então Abre os olhos, mano, veja que oração Jesus te ama, irmão Quanto astuto é o inimigo pra tampar sua visão E te fazer caminhar em plena escuridão Sem rumo certo no deserto eu vi bater o martelo Também o amor contestar e sangrar nas lanças de ferro Perfeitos erros, desejo plantado nos corações Sobrevivente da selva que habita hiena leões Serpentes, escorpiões, todos tão pouco amigáveis Com pensamentos perversos por Deus abomináveis Lavado, purificado pelo santo sangue de Cristo Direcionado com fé, já não pressão nos gatilhos Se hoje, irmão, meu coração não tá em ouro nem prata quadrada Lenço na cara por carros mais cobiçados Mas na paz do meu espírito, no subir da minha alma pra glória Da vida eterna, fazer do céu minha casa Bem distante dos vícios, do crime e da falsidade Do ódio que contamina, empesa a humanidade Espero que pense nisso, Jesus te ama demais Vai dar de mole pro cão, abrir os olhos, rapaz Lucros do crime, balada, bebida, droga, calibre Polícia, algema, sentença, cela, veneno, presídio Fabricar de inimigo, convívio do desaceio Semente mal semeada, coelheita dos próprios erros Moleque, é desse modelo Cê vale o que você tem, não tem É pisoteado, ninguém ama ninguém Refém quer ser libertado, vem conhecer a verdade Verdade que vem de Deus, joga por terra essas grades Tudo que te aprisiona, a favor, não se emociona Se entrega de coração, se humilha que ele te honra Chegar de morte, parceiro, contar com a sorte Não vira, afinal dos corre é enterro Cansado de saber disso Escolha o seu caminho, fecha com os crentes Já era, aonde a luz não atreva Seja o sal dessa terra Abre os olhos, mano, veja que oração Ainda existe tempo, fecha com os crentes varão Abre os olhos, mano, veja que oração Vida de crime, presídio, vida ceifada se vão Abre os olhos, mano, veja que oração Vai vendo a igreja subir, você ficando então Abre os olhos, mano, veja que oração Jesus te ama, irmão